Seu poeta preferido, bem antes de ser ferido, já era ferido. Antes, não visitou as bacantes, as nereidas e as ninfas. Quis beber de sua linfa, esperou. E não morreu. Esse poeta sou eu, delira desgovernada. Deliro, musa, amada. Ó, fombisneto de Ofeu. Eu, pra cantar num vacilo, digo isso, digo aquilo, digo tudo o que se disse, digo Veneza, Recife, fortaleza que se abre. Quero que o mundo se acabe, se não disser o que sinto, digo a verdade, mito, vertente me arrebata, minha voz é serenata, labareda e labirinto. A pena de uma galinha, trinta caroços de pinha, doce delírio de vate, um colírio, um tomate, um cartucho de espingarda. O sangue da onça parda é tudo que trago e tenho. Nadadinha de onde venho, lenho que arde sozinho, beba comigo do vinho, da arte do meu engenho. De longe escuto o gemido da usina, adeus menina do meu bar. Desde ontem o relógio silenciar. O sangue da onça parda é tudo que trago e tenho. O sangue da onça parda é tudo que trago e tenho. O sangue da onça parda é tudo que trago e tenho. O sangue da onça parda é tudo que trago e tenho. O sangue da onça parda é tudo que trago e tenho. O sangue da onça parda é tudo que trago e tenho. Amém. 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 Amém.